Podes ir por onde entraste. Não tens que agradecer. Eu não estou a morrer. Ah, Luísa, Luísa. O que é que eu te fiz? Tomaste depressa, tu me matavas. Porque tu me salvavas a vida. O Miguel fez-te acreditar que eu sou um assassino, mas eu não sou. Sai daqui. O plano falhou, porque tu hesitaste, Helene. O Miguel apareceu quando nem sequer era suposto. Lá está. Olha lá, olha lá. Tu avisaste-me. O que é que eu faço contigo, Helene? O que é que eu faço contigo? Não era suposto o Miguel aparecer. O que eu percebo é que tu ainda tens uma prova para me dares. Lentamente, Helena começa o seu jogo. Mas dentro cabe-te aquilo que eu construí, tens noção, não tens? Não, Miguel, eu não me ainda dentro cabe nada. Alguém podia ter morrido. Tu tens noção disso? A Luísa disse que falou contigo que tu concordaste. Qual é que é o problema? Desculpa, o Luísa disse o quê? Isto que eu acabei de dizer. E o que é verdade, rapidamente se torna mentira.